E o bilionário Elon Musk vai ter que preparar o bolso se realmente quiser concluir a compra do Twitter. Grande parte dos 44 bilhões de dólares destinados à aquisição da rede social vai ter que ser paga à vista. Vejam agora. Um documento recentemente enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos aponta que Elon Musk vai ter que desembolsar 33,5 bilhões de dólares à vista caso queira cumprir o acordo de compra do Twitter. O restante do valor necessário para pagar os 44 bilhões de dólares virá por meio de empréstimos e de ações da Tesla. Apesar da notícia, Musk continua sendo a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em 210 bilhões de dólares. No início de maio, foi anunciado que o bilionário teria que comprometer pouco mais de 27 bilhões de dólares em dinheiro para cumprir a oferta pela rede social, valor que já saltou mais de 6 bilhões em questão de semanas. Desde então, Musk anunciou que está negociando com investidores, entre eles o ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey, para levantar mais dinheiro e transformar a rede social em uma empresa privada. Por hora, o acordo está suspenso até que o executivo obtenha mais informações sobre o número de bots e contas falsas na plataforma. Já o Twitter realizou uma reunião com acionistas na última quarta-feira. O CEO da rede social, Parag Agrawal, reforçou que os executivos não responderiam a nenhuma pergunta sobre a oferta de Musk. Muitos permanecem céticos sobre o negócio e preferem manter o foco em outras questões, como a manutenção do valor oferecido inicialmente por Elon Musk, já que ele deu sinais de que busca uma estratégia para comprar a empresa por um preço mais baixo. E olhem só essa notícia que triste, o ator Rei Liotta, que ficou conhecido por ser o protagonista do filme Os Bons Companheiros, morreu nesta quinta-feira, aos 67 anos. As informações da imprensa internacional dizem que Liotta morreu enquanto dormia, na República Dominicana, onde participava das gravações de Dangerous Waters, um novo suspense de ação. E ao longo da carreira, o Rei Liotta participou de diversos projetos diferentes. No entanto, o papel de maior destaque foi mesmo de Henry Hill em Os Bons Companheiros, clássico dirigido por Martin Scorsese e que foi lançado em 1990. Uma perda, não? E um relatório aponta que aplicativos e sites de aula online no Brasil coletaram indevidamente dados privados de milhares de crianças. E isso ocorreu também em vários países. Vejam agora. Uma pesquisa global conduzida pela ONG Human Rights Watch descobriu que milhares de crianças tiveram dados privados coletados de forma secreta por sites e apps utilizados para transmissão de aulas online, inclusive no Brasil. Segundo o estudo, 89% dos apps analisados colocaram em risco ou violaram diretamente a privacidade e outros direitos das crianças para fins não relacionados à educação. O relatório analisou aplicativos ou plataformas disponíveis em 49 países. Além do Brasil, países desenvolvidos como Alemanha, França, Itália, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido e países em desenvolvimento, como China, Argentina, Zâmbia, África do Sul e Burkina Faso. Nove apps brasileiros foram mencionados no relatório, dois deles financiados por governos. Estúdio em Casa, ligado ao Governo Estadual de Minas Gerais, Centro de Mídias da Educação de São Paulo, ligado ao Governo Estadual de São Paulo, além do Descomplica, Dragon Learn, Escola Mais, Explica E, Manga High, Revista Enem e Estude. O estudo analisou 164 produtos entre março e agosto de 2021 e extraiu a frequência e predominância com que cada tecnologia de monitoramento foi inserida. De acordo com o relatório, os apps analisavam os dados sobre quem eram as crianças, onde estavam, o aparelho utilizado na comunicação e o que faziam na sala de aula. As informações, segundo a pesquisa, eram enviadas para empresas de tecnologia e publicidade online. Quando os dados das crianças são coletados para a publicidade, algoritmos sofisticados extraem e analisam grandes quantidades de dados pessoais, com o objetivo de personalizar os anúncios com precisão. Esses anúncios são incorporados em plataformas digitais que obscurecem ainda mais as distinções entre conteúdo orgânico e pago. Uma das empresas que tiveram a atuação negativamente destacada pelo relatório foi a Estude. Segundo o relatório, a empresa, sem informar pais ou estudantes, enviava dados de alunos para uma companhia de propaganda digital, a VE Global. A tecnologia utilizada na coleta de dados, chamada Key Login, era particularmente nociva, Uma vez que uma criança digitasse o nome no website, a Estude capturava imediatamente e enviava para um endereço URL fora da plataforma. A Estude negou todas as acusações, dizendo que não vende ou cede informações de usuários e que não tem contrato com a VE Global. Segundo a empresa, o uso de rastreadores de dados para anúncios e cookies também não ferem a política de dados. E aí E aí E aí